Nosso último destino é Paulistana, no estado vizinho do Piauí, um percurso de meia hora. É aqui que vive Dona Asselina, técnica de enfermagem, quatro filhos. Os três mais velhos moram em outras cidades. O caçula também não está em casa. Ele cumpre prisão preventiva. Atualmente, o Matheus responde a seis processos. Dois são crimes de menor potencial, referentes a brigas de rua. Os outros quatro são da Lei Maria da Penha. E, nesses casos, a vítima é a mãe dele. Como é que é para uma mãe denunciar um filho à polícia? É difícil. É difícil. Muitas pessoas até passam a ignorar ou discriminar a gente, fazer isso. Mas eu não dou jeito. Então, a justiça está para isso. Está para ajudar a gente. Dona Asselina conta que Matheus nasceu de um segundo relacionamento com um homem que já morreu. Ele reconheceu o menino, mas não acompanhou o crescimento. Aos 10 anos, Matheus se tornou uma criança agressiva. A senhora acha que essa mudança de comportamento dele lá pelos 10, 11, já tem relação com droga? Já. Aí, depois começou a beber. Depois, aí ele começou a me agredir. Eu já passei por muitas coisas. Eu já desci escada aqui, só deixou a sovião. Ele querendo me matar. Eu já dormi em chuva, já dormi em calçada. Porque ele subiu e eu descia que eu não podia lidar com ele. Na casa, os sinais da convivência turbulenta estão por toda parte. E a geladeira foi? Ele quebrou? Foi. Como? Batendo? Batendo. Chutando? Chutando. Quebrou a geladeira? É. As cadeiras aqui, ó. E tudo aqui ele quebrando, ó. Dele bater? É, ó. Já quebrou o liquidificador em mim, cheio de suco, sentada aí, chega, ó. Bah! Quebrava, assim. Isso aqui, ó, foi o resultado de dois golpes de faca que o Matheus deu em direção à mãe. Não acertaram. Mas, pra ela, não são apenas marcas numa parede, não. São como cicatrizes. E ela tem muitas. E tem umas que não tem reparos. Como dentro da gente. Ainda assim, Matheus não ficou desamparado na cadeia. A mãe manda comida, dinheiro e faz videochamadas com ele a cada 15 dias. E como é que tá a senhora? Tá bem? Tá, também, também. Apesar de tudo, a dona Celina gostaria de visitar o filho aqui na penitenciária. Mas não pode, porque se fizer isso, ela quebra a medida protetiva que obriga o Matheus a manter uma distância mínima de 150 metros da mãe. E aí, ela teme que quando ele for solto da cadeia, ela volte a correr risco. A senhora tava falando que a senhora tem medo. Por quê? Me mata, né? Isso que a gente vê todo dia. A senhora acha que ele pode chegar a isso? Chega. Drogado, chega. Você oferece risco pra sua mãe? Não. Usando álcool, sim. O problema é que você bebe sempre. É. Você usa droga sempre. Exatamente. Você acha que você é capaz de matar ela num desses acessos de loucura? Você acha que ele se arrepende? De jeito nenhum. Você não se arrepende de nada que você fez com o som? Se arrependo, sim. Quer que não se arrependa? Nesse ponto, Matheus se contradiz. Você tem algum tipo de remorso que você já fez pela sua mãe? Então, não. Não? Eu acho que ela mereceu o que você fez. Sei lá. O que a senhora acha que ele sente pela senhora? Eu não sei. Eu não sei o que ele sente por mim. Não tem ideia? Não tenho ideia. Você acha que ele ama a senhora? Rapaz, eu acho que a palavra amar é muito difícil pra Matheus, né? É difícil uma pessoa amar e fazer o que faz, né? O que é que você sente pela sua mãe? Amor. Porque eu sei que ela quer o bem pra mim. Tá entendendo? Você ama a sua mãe? Eu amo, Senhor. A senhora perdoa seu filho? Perdoa. Eu perdoo. A origem dessa violência é a droga. Matheus já tentou se tratar. Chegou a ser internado. Mas nunca seguiu até o fim. Quando você sair, você pretende parar com tudo? Ou continuar usando algumas drogas? Isso aí eu não posso falar, né? Porque quem encosta pra cima cai na testa. Droga te faz feliz? Não. No momento. E depois? No momento faz feliz? É. E o preço que ela cobra? É alto. Eu vou tirar você do camaré A partir de hoje... A comédia parece incompatível com a vida real desta mulher. A mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Dona Celina grava vídeos caseiros que publica em redes sociais. Você vai ser a mulher da minha vida Logo ela, que sofreu diversas agressões físicas e psicológicas do filho dependente químico. Mas a aparente contradição tem um motivo. Então eu procuro ter movimento. Porque se eu parar, pra mim é pior. Eu não sei ficar parada. Você para... Aí começo... Pensar. Pensar. A lembrar. E eu não quero lembrar. Dona Celina prefere ver o filho preso do que perambulando pelas ruas de Paulistana. Atrás de álcool e de drogas. Eu não tinha paz. Ele não tinha paz. Eu não dormia. Hoje eu durmo. Eu durmo. Porque eu sei onde ele está. Eu tenho muita fé em Deus. Que uma hora ele vai se consertar. Eu espero mudar de vida sim. O primeiro passo é eu procurar... Deixar as drogas. E você acha que você consegue sozinho? Consigo. Por que você nunca conseguiu? Assim, sozinho não. Que todo mundo precisa de uma ajuda. Eu acharia que se me desse uma mão pra me levantar da lama que eu estou... Era bom, né? Mas já te deram muitas mãos, né? É... Só a minha mãe. E é justamente a pessoa que você mais agrediu. Eu tenho consciência, como mãe, que eu fiz a minha parte. E muito mais além do que eu já fiz. Pra sua mãe, tem alguma coisa que você gostou de falar? Eu desejo bem pra ela. Que ela tenha uma vida... Melhor. Em vários momentos da entrevista, Matheus é incoerente. Faz afirmações contraditórias. E por fim, inverte os papéis. É ele quem pergunta. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Bem aqui, eu quero que o senhor seja bem claro a me responder. O senhor acha que... Cadê vai estar me ressocializando? Olha pra minha pessoa bem aqui e fala como é que eu vou sair. Se eu vou sair bem... Ou mal? Ou com o coração angustioso? Esta semana, a defesa de Matheus pediu a transferência dele para uma unidade de tratamento de dependentes químicos. E espera a decisão da justiça. O casal, usuário de drogas, aguarda em Afrânio vagas para a internação. Os assassinos de Leleco e de Carlos Alexandre não foram identificados. O filho desta mulher, ameaçado por traficantes em chão de alegria, continua fora da cidade. A filha desta outra mulher, inscrita na lista da morte, não pretende voltar para Amaragi.